Música Jamais passou pela minha cabeça que o Tancredo poderia falecer. Me disse Ulisses, nós não podemos morrer na praia. Todas as coisas que o Tancredo, que ele deixou, que eu pude saber que era vontade dele, eu fiz. Tinha consciência, eu assumi para ser deposto. Eu assumi o governo, mas o poder, quem assumiu foi o Ulisses. Eu tenho sido muito injustiçado na história do Brasil. Poucas pessoas sabiam que nós estávamos preparando o Plano Cruzado. Eu deixei a sociedade brasileira mudada. Foram mais de 20 horas de conversa. O mais longo depoimento de José Sarney a uma emissora de televisão. Neste segundo episódio de Histórias Contadas, ele fala sobre a tumultuada presidência de João Goulart. Relembra os anos de chumbo do período militar e os tempos da abertura política. Sarney destaca os papéis desempenhados por Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, outros personagens-chave da transição democrática. Nunca apoiei de maneira nenhuma a deposição do Jango. Tanto que tem um discurso meu que diz, poucos dias antes, uns 15 dias antes do golpe de 64, quando todas as vozes se acovardavam, o Hélio Gaspar até cita isso, no qual eu realmente traço um perfil da situação e digo que eu prefiro combater o Jango durante todo o tempo do seu governo, do que vê-lo sair do governo de uma maneira antidemocrática. O Jango era muito impopular. A situação só pôde ter o golpe porque a impopularidade era muito grande dele no Brasil inteiro. Atenção! O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Assim sendo declaro vaga a presidência da república! Não havia classe nenhuma que não estivesse totalmente contra o Jango. Pela desorganização do país, o atraso, a parte econômica, a agitação com o que nós vivíamos, enfim, estava toda uma insatisfação muito grande. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Quando veio o golpe, eles determinaram nos atos institucionais que fossem suspensas todas as eleições diretas, fossem feitas as eleições indiretas. Mas aí houve uma briga do Carlos Lacerda com o Castelo Branco. Então o Castelo, surpreendentemente, contra toda a base militar, determinou que em 65 seriam feitas as eleições diretas, seriam restabelecidas as eleições diretas. Em 68, então, quando veio o AI-5, eu realmente fui o único governador do Brasil que telegrafou não concordando com o AI-5, protestando contra o AI-5. E por isso diziam que eu ia ser também caçado, fui ameaçado de ser caçado. E eu, então, mantive a minha posição de não concordar com o AI-5. Passei um telegrama ao general Jorge Silva, dizendo que esperava que rapidamente nós saíssemos daquela situação e voltássemos à normalidade. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional que ponhamos com basta a contra-revolução. Isso realmente me colocou numa situação muito difícil com os militares. O Costa Silva, inclusive, chegou numa reunião que ele fez de governadores em Petrópolis. Eu estava presente de todos os governadores a dizer, olha, eu recebi sugestão para caçar alguns governadores. Ele olhou para mim. Mas, na realidade, eu não quis desmontar a federação. Eu não quis tocar nos governadores. Eu não deixei de maneira nenhuma que os militares interferissem no meu governo. Tanto que no Maranhão não teve a necessidade de anestia, porque ninguém foi caçado. A partir de 71, eu quando cheguei no Senado, a minha posição foi juntar-me a um grupo que era o Krieger, era o Teotônio, era o Petrônio. Então, nós todos que tínhamos a doce ilusão de que nós podíamos, compreendeu, ali fazer um grupo e levarmos ao restabelecimento democrático. Esse grupo não só era nosso, como também incluía alguns oposicionistas, tanto que nós chamávamos o Sacro Colégio. Quer dizer, nós nos reuníamos secretamente e traçávamos diretrizes de modo a que jamais houvesse uma ruptura capaz de nos levar ao que o Chile tinha entrado, que fosse um ditador que tomasse conta e passasse 20 anos com as maiores arbitrariedades e com tudo. Em 1974, uma surpresa para a ditadura. A expressiva vitória do MDB nas eleições para o Senado. Novos ventos na política brasileira reforçaram o sentimento de que era preciso uma mudança de rumo. Justamente quando chega em 1974, mostra que a opinião pública já era outra. Quer dizer, ela já estava compreendendo que nós estávamos marchando para um período que nós não queríamos que eles estavam, os militares estavam fazendo. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. É o período, então, que entra na parte da violência, da tortura, que passamos a viver tristemente, que é uma página também sombria da história do Brasil. O Geisel e o Goberi, eles também eram da mesma tese que nós éramos. Nós comungávamos, mas sem que tivéssemos, vamos dizer assim, uma relação de conjugação de ações. Mas, na realidade, o Geisel achava que o Exército não podia continuar. Sobretudo uma coisa estranha, que era um ditador eleito de quatro em quatro anos. A eleição não era feita pelo povo, mas era feita dentro dos quartéis. Isso também criou muita divisão entre os militares pela briga do poder. De certo modo, era uma retomada ao que o Castelo pensava que ele ia assumir e ia passar ao governo para as eleições diretas que iam ser feitas. Quando o Geisel vem, ele, então, bate de frente com os militares da linha dura, que eram maioria dentro das Forças Armadas. Então, o Geisel teve que enfrentá-los. Em primeiro lugar, banindo os instrumentos que eles tinham colocado dentro dos quartéis que existiam essa parte de tortura, de combate. Em seguida, ele procurou, dentro do sistema dele, um passo à frente e um passo atrás. Um passo, consolida a posição e avança. Era uma coisa, uma tática militar que ele adotava na política. Minha relação com o Geisel era muito, não digo atritada, mas não era boa, pelo contrário. Simplesmente porque o Geisel era muito amigo do Vitorino Freire. E o Vitorino Freire era meu adversário no Maranhão. E, sobretudo, com esse enfoque de que eu era contra a revolução. E até porque as minhas posições sempre dentro do Congresso foram nesse sentido. Quer dizer, contra a censura à imprensa. O discurso que foi feito contra a censura no Estado de São Paulo, fui eu que fiz. Enquanto as outras vozes ficaram caladas. O discurso contra a Constituição otorgada, isso me criava uma certa situação de desconforto. E o Geisel não aceitava, o Geisel aceitava sempre uma adesão incondicional. Ele não aceitava, ele tinha a formação militar de obediência da tropa. Ele nos considerava também como políticos que fizessem o fato da tropa. Não podíamos desobedecer a ordem do comandante. O SACO Colégio ajudava a ação do Petrônio. Porque o Ulisses, Montoro, Tancredo, eles ajudavam porque também viam, através do Petrônio, uma boa saída. Começamos, inclusive, porque com a lei da anistia, era uma boa causa para atrair também a participação da oposição. Em 1978, Sarney é escolhido o relator da emenda que revogou o AI-5. Sim, porque eu era o remanescente que tinha maior visibilidade dentro do Congresso na defesa dessa causa, compreendeu? Então, eu vou ser relator da emenda que acaba com o AI-5. O caminho para a abertura política ainda enfrentaria muitos obstáculos. Os militares da chamada linha dura reagem ao compromisso assumido pelo presidente João Figueiredo de conduzir o Brasil para a democracia. Sarney deixa a base de apoio ao regime e adere à Aliança Democrática que articula a candidatura de Tancredo Neves à presidência da República na eleição indireta pelo Colégio Eleitoral. Aparece, então, a candidatura do Figueiredo. O Figueiredo, então, assumiu com todos nós o compromisso de que ele até resumiu isso numa frase, vamos fazer do país uma democracia. Quando as forças militares viram que realmente tomava corpo essa direção, elas começaram a reagir à linha dura. Começou, então, a reagir brutalmente e começou, então, a enveredar pelo lado do terrorismo. É o período que toca um fogo nas bancas de jornais, é aquela bomba que vai para a secretária da OAB, e termina no desemboca, no Rio Centro. O Rio Centro foi um impacto muito grande no Brasil inteiro, a repercussão. E a impressão que todos tiveram era que era realmente a reação dos militares, que eram contra a abertura, que estavam, então, buscando um outro caminho, o caminho do terrorismo. Isso significava um divisor de águas. Ou nós marcharmos para a democracia, ou, então, os militares continuariam no poder indefinidamente. Nós não vamos desafiar a autoridade, nós temos que ser respeitados. O ato público está proibido, nós admitimos passeata nem com isso. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Quantas pessoas foram presas? Não sei quantas. Quantas estiveram aqui? Foi feita uma reunião de todos os partidos para dar solidariedade ao presidente para resistir o terrorismo. Para mim, pessoalmente, internamente, foi um momento decisivo. Porque eu tive a impressão, quando eu vi o presidente Figueiredo, vi que ele estava diante de um dilema, de uma perplexidade muito grande. Tanto que, durante a reunião, todos falaram, ele quase não falou, ele não disse quase nada. E ficava com os olhos presos, assim, no teto. Ele devia saber o que tinha ocorrido com o Rio Centro e devia estar numa dúvida de de que lado ele ficaria. E aí, então, pergunto a ele, presidente, quando sair da reunião, a quem eu me reporto? E aí ele me disse, disse ao general Medeiros. Quando ele me disse isso, eu senti, então, perfeitamente, porque eu esperava que ele me dissesse, fale com o governo, ou se dirija a mim. Mas quando ele me disse, fale com o general Medeiros, aí eu senti que a decisão dele era essa. A formação da chapa de oposição a Paulo Maluf, o candidato do regime. Para Tancredo, a adesão de Sarney era imprescindível. A partir daí, eu que era sempre um conciliador e tinha esperança de que nós íamos por esse caminho, eu digo, nós agora temos que buscar um enfrentamento. E esse enfrentamento, nós achávamos que ele podia ser feito com um candidato à presidência da República, que substituísse o Figueiredo, que fosse um civil. Para isso, a classe política teria que se unir em torno desse ponto de vista. Quando sentimos que era o Maluf o candidato do Figueiredo, nós sentimos que era uma continuidade. Sabendo que as restrições que tinha ao Maluf eram muito grandes, ele marchava para essa prorrogação que o Brizola fazia. A candidatura do Maluf era tão de tamanha resistência que iria levar o Brasil a um impasse, a uma, possivelmente até, a uma luta social muito grande e ia desmontar o país. Lancei a ideia de fazermos as prévias dentro do partido, porque eu sabia que eles não iam concordar. O Leitão, então, disse, olha, vá ao presidente e proponha as prévias. Aí eu fui ao presidente, nessa manhã mesmo, ele disse, ou agora, e propus, ele disse, presidente, só tem uma solução para nós agora. É nós fazermos as prévias porque os candidatos estão aí e tal. E aí ele disse, é, faça as prévias. Quando ele deve ter dito fraças prévias, o Figueiredo era meio impulsivo, né, e aquilo ele falava. Ele deve ter tido depois uma reação muito grande para isso. Tanto que a tarde, eu estou na sessão, me lembro, recordo-me muito bem, eu estou na sessão que era uma homenagem do Congresso ao Nilo Coelho, que tinha falecido. Quando o Marquesan me chama e me diz, olha, o Leitão quer falar com você no telefone, urgente. Eu me levantei, estava na primeira fila, fui ao telefone, o Leitão me disse, Sarney, divulgue imediatamente as prévias, porque o Figueiredo voltou atrás. Eu saí dali, nem voltei para a sessão. Convoquei a imprensa e anunciei as prévias. A partir daí, o mundo desabou em cima de mim. Eu tinha duas opções. Primeiro, largar tudo, que era a minha primeira opção. Eu já vi que eu perdi a parada, eu lutei por isso 20 anos e hoje acredito que não tenha mais solução desse menino. Vamos ter problemas muito sérios pela frente e tal. E eu não vou compactuar com isso, de jeito nenhum. Não há quem me faça. Eu agora não posso me violentar. Até mesmo porque dentro da minha casa, o meu filho já votava pelas diretas, o Zequinha, todos eles. E eu já sentia que minha alma também já não estava dentro, disse, minha alma já estava do outro lado. Recebi uma carta do Figueiredo também, dois dias, na véspera, na antivéspera da reunião do partido, me dizendo que não concordava com as prévias e que eu não tinha o direito de ter convocado as prévias. Eu senti que ele tinha, não só me tinha tirado o tapete, como tinha voltado atrás e me fez uma carta dizendo isso. Eu não tenho mais nada o que fazer. Chamei o Jorge Bornauzzi e disse, olha Jorge, eu vou amanhã para a reunião. Porque primeiro eles tinham me intimidado para não fazer, com essas ameaças todas. agressivamente os adeptos do Maluf na imprensa, diziam que me tiravam a tapa, que iam para lá e tal. E como se fosse, eu disse, olha, eu já estou muito velho para apanhar. Então foi isso que me motivou e armado para a reunião. O último recurso que eu tenho é realmente reagir. E comecei então a ser procurado. O primeiro que começou, dentro de mais uns quatro ou cinco dias, a estabelecer um namoro firme comigo foi o Ulisses. Todo dia ele ia na minha casa de noite me doutrinar que eu não podia, que eu tinha que entrar, que eu era decisivo e que tinha que participar, que a minha posição era grande, que eu devia, nós devíamos buscar a solução do colégio eleitoral e que eu era importantíssimo para isso. Depois veio o Tancredo também, eu, Aureliano também, que era muito meu amigo, Marco Maciel e, sobretudo, Jorge Bornauzzi. Jorge teve uma importância muito grande naquela época. Como também Guilherme Palmeira, que era muito próximo da gente naquele tempo. Sarney deixa a base de apoio ao regime e adere à Aliança Democrática, que articula a candidatura de Tancredo Neves à presidência da República. Quando a Aureliano propôs que nós faríamos uma união com o Tancredo, desde que nós indicássemos o vice-presidente da República. Então, eu disse, olha, Aureliano, eu quero que, eu não sou candidato, não quero, nem posso ser candidato, porque eu acho que, tendo sido presidente do PDS, eu tenho uma resistência muito grande e eu agora quero ajudar o Brasil a sair dessa situação. Eu perdi 20 anos com um sonho que não se realizou. Então, eu agora estou na obrigação de entrar nessa situação de corpo e alma. Aureliano me disse, não se exclua, você não pode se excluir, que você talvez seja necessário para que a gente obtenha a vitória. Tancredo, então, manda me chamar, sempre com muito segredo, Tancredo gostava de as suas ações, ele, numa certa reserva, um certo segredo, me pegar um avião para me pegar às 11 horas da noite e me levar para Minas para conversar com ele. Cheguei lá, ele me disse, olha, Zanei, você tem que aceitar ser o candidato a vice-presidente, porque se não for você candidato a vice-presidente, eu tenho que renunciar ao governo de Minas. Eu queria essa garantia, porque só você, a expressão dele, conhece o mapa da mina, dos delegados. Digo, olha, Tancredo, eu não aceito, dei as razões pelas quais eu não poderia aceitar. Achava que mesmo não era uma boa solução. Pois então, no final, eu disse, olha, eu poderei aceitar, mas se você encontrar um nome melhor, nós encontrarmos, vou lhe ajudar a encontrar, porque eu não desejo, não desejava mesmo, eu achava que era uma violência e eu, naquele momento, saí, até porque eu ia ter uma impressão de que eu tinha renunciado com esse objetivo. Sarney reclama das críticas e revela que Tancredo reconheceu expressamente que sua participação foi decisiva para a derrota de Paulo Maluf no Colégio Eleitoral. Eu tenho sido muito injustiçado na história do Brasil, quer dizer, no julgamento, até mesmo porque eu me considero que tenha ajudado muito o país, quer dizer, em todos esses episódios. Na avaliação, o próprio Tancredo diz isso numa entrevista, que se eu não tivesse entrado, que seria impossível que o resultado tivesse sido esse. Para Sarney, naquele momento histórico, Tancredo era o homem mais indicado para costurar o acordo que permitiu a transição democrática. Mas a doença do presidente eleito pegou todos de surpresa. A agonia no hospital, houve erro médico? Sarney suspeita que sim. Eu gostava muito do Tancredo. Eu tinha um apreço muito grande e uma grande admiração pelo Tancredo. E acredito que se não fosse também o Tancredo, a sua capacidade na área política de coordenar, de dialogar, de buscar soluções, que toda a vida dele é construída dentro dessas qualidades. Quer dizer, a história prepara o homem para aqueles momentos. A história preparou o Tancredo para aquele momento. Só ele teria condições de ser um homem que não despertasse resistências maiores e que pudesse ter em torno do seu nome a aglutinação que ele teve. Tancredo Neves, 656 votos. Eu tinha a sensação de que o Tancredo gozava de uma saúde excelente. Eu achava o homem extremamente vigoroso. A primeira notícia que eu tive da doença do Tancredo foi na véspera, dia 14, quando eu estava na tribuna fazendo o meu discurso de saída do Senado. Na tribuna da esquerda estava o Renault. Quando eu saí, alguns funcionários vieram me cumprimentar. O Renault pega no meu braço, meu velho amigo e conhecedor, desde o tempo que eu fui deputado, ele era médico da Câmara, e me disse que queria falar com você, Sarney. Aí eu, vamos juntos, fui para o meu gabinete. Aí quando chega no meu gabinete, o Renault me disse você sabe o que está acontecendo com o Tancredo? Eu disse não, sou porque ele está com um problema de garganta. Eu estive hoje pela manhã com ele, eu, Marco Maciel, Aureliano, nós fomos lá, e o Jorge Bornaus, e ele estava bem, eu notei ele com a mão fria, mas não, não, não. Ele disse não, o Tancredo está com um problema de abdômen agudo e ele vai ser operado de apendicite. Eu disse não me diga uma coisa dessa. Tomei um choque e disse mas é coisa grave. ele disse não, nós combinamos o seguinte, ele vai, toma posse, faz o discurso, em seguida ele é hospitalizado. Eu disse que é coisa grave, não, é um apendicite, simplesmente é um problema de apendicite. Eu disse mas o Renault, nós temos uma missa agora, que o Tancredo vai à missa, ele me convidou para nós irmos à missa lá do Dom Bosco. Aí ele me disse, disse sim, mas ele está, a recomendação nossa era ele não ir a essa missa, mas ele disse que é a única oportunidade que ele vai ter de viver, os seus amigos de Minas Gerais e os padres de São João del Rey, estão todos aí para celebrar a missa, e ele vai na missa. E aí ele cometeu, eu acho que naquele momento, uma imprudência. ele foi comungar e se ajoelhou no altar, subiu o altar. Eu senti que ele tinha segurado um pouco o abdômen, ele comungou e imediatamente terminou a missa, o Tancredo saiu pela lateral com a missa e foi. Quando eu estou, umas nove horas, não preciso ver, hora nove e meia, o Aloysio Alves me telefona, me telefona e disse, você sabe o que está acontecendo com o Tancredo? Eu digo, não, não estou sabendo de nada, estou aqui em casa com a família e tudo isso. Disse o Tancredo acaba de ser hospitalizado. Eu digo, Aloysio, isso é boato de véspera de momento, estão querendo fazer isso para tumultuar. Liguei para o Leônia, procurei, encontrei o Leônia no clube de tênis. Aí perguntei, Leônia, você sabe o que está acontecendo? Leônia também me disse no momento, não, não sei, vou saber agora, vou procurar saber com o Ivan. Depois ele me liga e disse, olha, Sarney, é verdade, ele está já sendo hospitalizado, eu vou para lá. E eu digo, eu também estou saindo para lá. Fui o primeiro a chegar no hospital, só estava o filho do Tancredo Augusto, estava Essinho, e no fundo do corredor tinha uma sala, uma sala daquela, ainda com aqueles móveis do GTB, que era aquele sofá de pretos, de grades, então, Ulisse sentado, também sozinho, e aí eu entrei, e Ulisse disse, seu Sarney, veja o que o destino preparou para nós. Me disse Ulisse, nós não devemos, nós temos um problema mais sério pela frente, é o problema institucional, nós não podemos morrer na praia, nós devemos agir, o que é que vamos fazer? Aí, disse, você assume, você que vai assumir a presidência amanhã de manhã. Aí eu disse, não, Ulisse, eu não assumo, eu quero assumir com o Tancredo. O povo brasileiro vai ter uma grande frustração se em lugar do Tancredo aparecer eu tomando posse como presidente. Aí Ulisse disse, ó Sarney, nós somos homens públicos, nesse momento, nós temos que tratar, é realmente da coisa pública, compreendeu? Tancredo estaria conosco nessa mesma situação, nós temos que tomar decisões, e vamos tomá-la. Estava eu, Leônida, Fernando Henrique, Pedro Simon, e aí o Ulisse disse, quem deve assumir, o Sarney que deve assumir. Eu digo, eu já lhe disse, Ulisse, o meu ponto de vista, eu não quero assumir a presidência, eu vou assumir junto com o Tancredo, e os médicos me disseram que quarta-feira ele está bem, e aí eu assumirei com ele. Aí Ulisse disse, ó Sarney, nesse momento, você não pode nos criar mais casos. e eu digo, então eu vou me retirar, porque estão discutindo aqui a sucessão e eu não quero participar dessa discussão. Caí assim, uma impressão de uma garoa fina, sobre Brasília, e eu fui para casa. quando cheguei em casa, aí já me disseram, olha, o Fonsarino já acaba de ocupar a televisão, dizendo que você que tem que assumir a presidência, porque a Constituição determina isso, o Brosset também fez o mesmo pronunciamento, e eu tomei um choque muito grande, eu fiquei muito, e como acontece nesses momentos, eu saí, fui para o meu gabinete, e como sou um homem muito religioso, comecei a rezar. O Leônidas disse, não, se esse problema está assim, o Figueiredo disse que tem que passar para o Ulisses, o Ulisses disse que não é, e então, o melhor que tem, nesses casos, o Leônidas tomou a frente das decisões, e disse, nós irmos lá no Leitão, e saber dele o que está ocorrendo, e foram lá para o Leitão, depois surgem as várias versões da conversa, passado, e depois que eu já não era presidente, estava na casa do Castelinho, estávamos tomando um uísque, e o Leitão disse, você não sabe toda a história, M. Sarney, olha, naquele momento, que eles foram lá em casa, eu sabia que era você que tinha que assumir, porque a Constituição dizia isso, mas eu não podia abandonar o Figueiredo, e imediatamente, depois que ele me trouxeram a Constituição, eu digo, é, realmente, nesse ponto, e falaram de transferir a faixa, eu disse, não, faixa não significa poder, faixa é um símbolo, e não se transmite faixa para o vice-presidente. O Walter Pires, quando soube desse negócio que eu ia assumir, disse, não, o Sarney não vai assumir, e eu vou para os quartéis, Leitão me contou, aí eu disse ao Walter Pires, ô Walter Pires, você não é mais ministro, disse, como eu não sou ministro, disse, acontece que os atos de dimissão dos ministros, por um equívoco, saíram hoje, dia 14, então, você não é mais ministro, você já foi dimitido como ministro, e aí diz ele, os militares com um grande senso de legalidade, se eu não sou mais ministro, então está tudo perdido. Jamais passou pela minha cabeça que o Tancredo poderia falecer, isso nunca passou pela minha cabeça. Em primeiro lugar, o Tancredo devia ter ido para São Paulo. Segundo lugar, eu acho que, por mais sofisticados, competentes que tenham sido os nossos médicos, eles não tinham o apoio logístico de hospital, de enfermagem, para qualquer incidente que pode ter uma operação. No caso do Tancredo, um homem de 75 anos a ser operado, precisam essas coisas todas serem resguardadas. O doutor Pinotti, ele chegou aqui com aquele grupo de médicos e ficou, e resolveu, então, ser protagonista daquilo, aparecer. E, para isso, o que ele fez? Ele fez uma leitura totalmente errada da radiografia que tinham tirado do Tancredo, porque ele estava com um intestino, um hílio paralítico, como eles chamam, quer dizer, o intestino ainda sem funcionar, pela operação. Ele, então, leu que era uma obstrução mecânica, quer dizer, que era um problema no próprio intestino. e resolveu abrir e fazer outra operação. E depois se veio comprovar que não era isso, a radiografia não dizia isso. O resultado é que a operação que o doutor Pinotti fez provocou esse problema, que foi o problema da sangria, que ele começou, da hemorragia, que o Tancredo começou a ter, e aí degringolou. Quando ele vai para São Paulo, já é numa situação grave. Caro Sarney, a nação está registrando o exemplo de irrepreensível correção moral que o prezado amigo lhe transmite no exercício da presidência da República. Na política, o exemplo é mais importante que o discurso. O discurso é efêmero pela sua própria natureza. O seu efeito termina com a leitura de sua divulgação, por mais eloquente e oportuno que seja ele. O exemplo, ao contrário, contribui para a construção ética da consciência do nosso povo, que na solidariedade que tem demonstrado, tem me dado forças para superar estes momentos. O seu exemplo, presidente Sarney, ficará memorável em nossa história. Um cordial abraço para Marli. Assinado, Tancredo Neves. Todas as coisas que o Tancredo, que ele deixou, que eu pude saber que era vontade dele, eu fiz. E sempre fiz pensando no Tancredo. O governo que eu estava exercendo era um governo do PMDB, e não do PFL. Até os meus companheiros do PFL ficaram aborrecidos comigo, em grande parte, por causa disso. Porque eu tinha essa convicção. Porque era uma convicção moral, eu não poderia ser um homem que pudesse me apropriar de um governo que não era nosso e transformá-lo num dado pessoal. Eu podia fazer, querer a sedução pessoal, de querer ser o presidente, fazer a minha política, tudo isso, mas eu não quis fazer. Lamento informar que o excelentíssimo senhor, presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto Coração, às 10 horas e 23 minutos. O povo virando e pirando as margens com a cidade de um povo herói com brado retumbante e o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Sarney busca se legitimar no poder. Há difícil relação com o PMDB de Ulisses. A convocação da Assembleia Nacional Constituinte foi um trufo de Sarney naquela delicada situação. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eu assumi o governo, mas o poder, quem assumiu foi o Ulisses. Eu mantive, então, a equipe que o Tancredo tinha toda e procurei conviver. Muitos deles eu conhecia, muitos deles não conhecia e alguns até me olhavam com uma cara muito feia. Eu posso dizer que no governo o Zé Hugo, ele me ajudou muito da parte do pessoal do Ulisses. Aureliano me ajudou muito, Marco Maciel também me ajudou muito, Jorge Bornhausen me ajudou muito, porque eles me ajudaram a fazer com que os nossos companheiros compreendessem a minha posição. Eu sabia que a primeira coisa que eu tinha que buscar era a minha legitimidade, que eu não tinha essa legitimidade. Então, tudo que eu passei a fazer foi no sentido de adquirir essa legitimidade. Para isso, o que eu fiz? Eu resolvi fazer logo a abertura que muitos diziam que o Tancredo não faria. quer dizer, as leis que foram que fiz, acabando com os municípios de segurança nacional, criando as centrais sindicais, legalizando os partidos de esquerda, criando o Ministério da Reforma Agrária. Porque eu pensava da seguinte maneira, eu não sou o Tancredo. Esses homens que saíram da clandestinidade agora, eles vão ter que ter espaços para, se nós mantivermos esses espaços fechados, eu vou criar um grupo de pressão em cima de mim, do governo, que eu torno, eu vou ter que ser deposto. Eu tinha consciência, eu vou assumir para ser deposto. Que eu não tinha. Primeiro, vice-presidente. Segundo, não tinha um Estado rico, terceiro, não tinha nenhum contato, nem maior participação da inteligência nacional. Quarto, não tinha nenhuma ligação com os grandes grupos econômicos dos grandes estados de São Paulo e que tem sustentação dentro do governo. Quinto, é que as forças armadas eram muito divididas em torno do meu nome. Eu tive a grande sorte de ter o Leônidas como ministro do Exército porque o Leônidas era meu amigo desde o tempo que ele era major. Eu conheci o Leônidas no gabinete do Jânio Quadros. então eu comecei, fiz uma abertura total. Convoquei a Constituinte logo de saída, convoquei a eleição para prefeito das capitais. Com isso, eu fiz uma abertura política descontraindo a sociedade. Isso fez com que, realmente, a partir daquele momento, eu começasse a me legitimar. As nossas lutas com a América Latina, com o Prata, sobretudo com a Argentina, elas eram absolutamente gratuitas e que nós tínhamos que encerrar isso. Isso fazia parte do meu ponto de vista. Então, quando eu assumo e que os políticos não estavam interessados nisso, eu, então, inicio logo, mando o nosso Olavo Setúbal para a Argentina para iniciar contatos, para fazermos uma nova política com a Argentina, acabar com as nossas divergências históricas e fazermos um mercado comum na América Latina. Então, essa frente eu pude fazer. Isso também me legitimava, porque eu fazia uma política econômica externa que ninguém tinha feito no Brasil. foi a mais importante, até o Sanguinete teve a expressão foi a coisa mais importante que foi feita na América do Sul depois das nossas independências. Porque realmente foi a ideia de constituirmos um bloco tipo mercado comum de maneira que a gente pudesse enfrentar com maior competitividade a economia mundial. Enfrentar a inflação sem provocar a recessão da economia. Sarney prefere arriscar um caminho diferente. eu pensei então agora eu tenho que me legitimar na parte econômica. Nós temos, porque sem uma economia nós não teremos uma, eu não terei sustentação maior. A minha ideia foi justamente enfrentar a inflação não como queria o FMI, não como grande parte do governo desejava, isto é, inclusive uma parte que apoiou o Tancredo. Isto é, que a velha fórmula de recessão economia com esse tipo que estão fazendo na Europa para buscar, para diminuir a inflação. Eu queria buscar uma fórmula heterodoxa. Então, a partir daí eu comecei a perseguir isso e encontrei um aliado que foi o Sayade. Disse para o Sayade, olha, eu acabo de saber que no Israel fizeram um plano, então vamos mandar uma pessoa lá ver o que eles fizeram para ver se nós podemos fazer aqui. Então, o Sayade já tinha estudos nesse sentido, como ele deu, da inflação inercial e da maneira que eles tinham de combatê-la. Ele, o Chico Lopes, eles vinham trabalhando um pouco dentro disso. Tinha algumas teorias sobre isso. Aí, pegou o Pérsia Arida e mandou a Israel. Quando o Pérsia Arida foi a Israel, olhou o que eles tinham feito e nos trouxe algumas ideias de lá. Simplesmente, nós não podíamos fazer com Israel porque em Israel eles tinham feito um acordo na qual todas as corporações, sindicatos, trabalhadores, eles articularam um plano de transição. Então, eu pensei também em fazermos um pacto de Moncloa aqui, como os espanhóis tinham feito. E resolvi fazer o pacto de Moncloa e convidei o Ulisses para ser o articulador, o presidente do pacto de Moncloa e nós íamos fazer um pacto social. Aí, o Ulisses não quis, achou que isso era uma maneira diabólica que eu estava, alguns companheiros dele acharam que o Sarney era diabólico e que, então, estava querendo, com isso, tirar o poder do PMDB. Quer dizer, eu estava substituindo por um pacto que iria ter o desvio do poder que o PMDB devia ter. Então, o Ulisses não aceitou. Com isso, eu não pude fazer o pacto social e marchei no sentido de fazermos a linha heterodoxa que se desembocou no plano cruzado. Então, começamos a trabalhar no plano cruzado. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes. Criação de uma nova moeda, o cruzado. Extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por mil cruzeiros. conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário. Extinção da correção monetária generalizada. Escala móvel de salários. congelamento total de preços, tarifas e serviços. Várias pessoas me disseram não vá pelo caminho desses economistas da Unicamp, se eles achavam dizer isso, que é parte heterodoxa, isso vai dar com os burros na água. Eu digo, olha, eu vou entrar nessa linha, sabendo os riscos que eu ia correr, como corri e paguei por esses riscos. Mas eu estava fazendo aquilo justamente sabendo o que eu estava fazendo. Os outros achavam que não, sabe, ele está fazendo isso e tal, ele está levando na barriga, mas eu não. Eu tinha o meu plano interno, eu tinha o meu objetivo interno, porque eu sabia se eu não fizesse essa legitimação, eu seria deposto. E na hora, quando o PMDB me apoiou, quando fracassou, ou deixou de me apoiar, quando fracassou o cruzado, ele tinha procurado me desapoiar logo. Tanto que nasceu a ideia das eleições diretas, Fernando Henrique já em janeiro ele tinha lançado, tanto que ele deu aquela entrevista e o Fernando Lira até disse assim, eu pisei no tomate, o Fernando Henrique pisou no tomateiro, porque depois veio o plano cruzado e mudou tudo. Poucas pessoas sabiam que nós estarmos preparando o plano cruzado, até mesmo porque foi uma das coisas nas quais se manteve um sigilo no Brasil que ninguém descobriu. Então, o nosso grupo era um grupo muito fechado, todos com o compromisso de não dizer nada a ninguém. Quando o Paulo Brossard vai passando numa sala daquelas que estava reunindo o Sayade, o Funaro, o Peço Arida, o Lara, o Brossard disse assim, os senhores são os cruzados. Aí ele disse, pronto, nasceu o nome da moeda, cruzado. Quando o povo aderiu ao plano cruzado, aí então todo mundo aderiu ao plano cruzado. Quase foi unanimidade, porque o plano cruzado passou a ser extremamente popular e graças a essa popularidade foi possível, primeiro, nós vencermos as dificuldades que tínhamos, segundo, nós convocarmos a constituinte, fazermos a constituinte e invertermos a pauta nacional que o Brasil sempre tinha por grande preocupação a parte econômica e então nós passamos a ter a parte social. Qual foi o slogan do meu governo? Tudo pelo social. O plano cruzado mudou a expectativa nacional, mas foi uma coisa corajosa que ninguém na história do Brasil tinha tido coragem até então de fazer e eu enfrentei, enfrentei sabendo os riscos que ocorriam. Não me arrependo de ter feito não. Eu fiz, paguei um preço alto depois, mas na realidade eu evitei que o Brasil caísse numa situação que o presidente tivesse caído, que a democracia tivesse entrado em recesso porque nós não tínhamos outra fórmula. A fórmula da recessão eu não adotaria de nenhuma maneira. Depois de um curto sucesso, o plano cruzado agrava problemas, gerando inflação e desabastecimento. Enfrentando divergências na sua equipe econômica, Sarney resolve adotar o cruzado 2. Hoje ele reconhece que foi um equívoco. Olha, foi o maior erro político que eu cometi na minha vida foi aquele. Nós tínhamos que adaptar os preços porque nós estávamos financiando os preços e não tínhamos mais dinheiro para financiar os preços. Por outro lado também, quer dizer, nós estávamos em pleno emprego, quer dizer, nós estávamos com a indústria funcionando a todo vapor. chamamos os economistas, o que é que vamos procurar, qual é a solução para ele? Aí aqueles, os grupos que estavam divididos se dividem, havia o grupo do Sayade e o grupo do Funaro. Reunidos na Alvorada, eu digo, que solução vamos tomar? Eles mostraram uma divisão grande, metade queria que se fizesse o que na realidade nós fizemos, que foi errado, aumentar cinco produtos, que diz que era de consumo da classe rica, quando na realidade os cinco produtos ele atingiu é todo o povo. Quando se aumenta a gasolina, você aumenta para todo mundo, não é a classe rica que tem. Aumenta a cerveja, já é bebida, é uma coisa desnecessária. Desnecessária, mas o pessoal que toma a sua cervejinha não acha que é desnecessário, não. A outra ala achava que era do Sayade que estava correta, que nós devíamos fazer através da taxação do imposto de renda e que devíamos aumentar as taxas de imposto de renda subindo até lá em cima, que seria a coisa certa. Eu disse, olha, eu não sou economista, eu não posso decidir se vocês que são os sujeitos que entendem não sabem qual é a solução melhor. Então, vocês vão fazer o seguinte, nós vamos levantar a sessão e amanhã vocês vão se reunir e vão encontrar uma solução que possamos adotar e que seja uma solução que a gente possa ter unidade da equipe e ao mesmo tempo seja a melhor possível. E suspendemos a sessão. No dia seguinte, reunimos o que tínhamos que fazer e aí o Sayade, por um momento de fraqueza, ele disse, eu venho e concordo com a equipe do Funaro. Aí o Sayade chega e me diz, ele disse, nós tomamos a solução errada, presidente. Eu disse, o Sayade, por que você só me diz isso agora? Aí ele disse, porque o doutor Ulisses foi ontem à noite na minha casa e me disse que eu não podia dividir a base do PMDB, não podia ficar contra o Funaro, que eu estava sendo um elemento perturbador. Então, uma solução que era econômica passou a ser uma solução política e eu tinha assinado essa solução. Então, era melhor que eu tivesse cortado minha mão naquele dia do que ter feito essa solução. O que que deu? Nós entramos no badernato, o país entrou numa situação difícil, eu tive que segurar aí a mão, mas com a preocupação de manter as conquistas sociais e não ceder nada. Tanto que eu saí do governo e fiz um discurso no último dia. Eu aqui não concedi e não cedi nada. Até o fim, eu aguentei. Quem sofreu foi o presidente, mas o Brasil não teve esse problema de fazer, de vender estatal, de chegar a fazer, de resolver as coisas dessa maneira. Eu não fiz. O desabastecimento, o ágio, a inflação, acentuam o descontentamento social. O presidente Sarney é abandonado até por seus aliados e sofre o isolamento político. passei a ser impopular porque é politicamente todos os políticos na hora correram para o outro lado. Você sabe como é que é, né? Os políticos, eles não, não muitas vezes, eles têm, muitas vezes, não sempre, eles não são solidários na hora das coisas difíceis. Então, eu fiquei sozinho e fui por uma eleição presidencial de 89, oito candidatos a presidente da República falando duas horas por dia no rádio e televisão contra o presidente. Eu não tenho nenhum sujeito para me defender. Quando eu tinha feito tudo isso para o Brasil e mudado o país, todo mundo queria ser presidente da República. Achava que, sendo contra o Sarney, ia ser presidente da República. Se estreparam porque saiu esse colo de Alagoas e aí começou a... televisão criou o colo e o colo ganhou e eles ficaram todos chupando picolé. Lá em Alagoas resistimos em todos os momentos aos poderosos, ao sindicato do crime, aos corruptos e ao Sarney. Quando eu saí, eu saí deixando o desemprego em 2,9%. Não é, não é. Isso significa que no Brasil nunca se teve uma taxa de desemprego. Isso significa que não tem desemprego. Deixei superávit, deixei as contas em dia, não tivemos problema, deixei o país arrumado. Agora, quem estava apanhando? Apanhando o doutor Sarney. Por quê? Porque a inflação, que dizia, o Sarney deixou uma inflação de 40% no último mês, a inflação com correção monetária não pode ser inflação sem correção monetária. Eu mandei calcular depois qual a verdadeira inflação que nós vivemos naquele tempo. se se fala que o PIB brasileiro é em dólar, como o PIB todo do mundo é calculado, por que não se calcula a inflação também em dólar naquele tempo? Sabe qual foi a inflação? 14%. Em dólar, 14%. Porque, na verdade, se fosse 40%, não tinha, eu tinha tocado fogo em tudo, porque ninguém tinha mais um que estão no bolso. resultado, saíram achando, falando mal que tudo isso, doutor Sarney, mas houve um milagre, né, Armando, porque na hora que eu passei, eu sabendo daquela situação de impopularidade que estava, que tinha sido criada pela campanha em cima do presidente, eu reuni, saí da minha família, estava a minha mulher, meus filhos, eu disse, nós vamos descer pela rampa e vamos descer sabendo que seu pai, seu esposo, cumpriu com o seu dever até o fim. E cumpriu com a melhor intenção de ter. Por aqui passaram outros presidentes, muitos, mas nenhum passou com tanto desejo de acertar em nenhum momento que não visse o interesse público. E disse, do lado de fora, tem um lado todinho que vai aplaudir o colo que está chegando. Tem o outro lado que vai vaiar o colo que é o pessoal do Lula que perdeu a eleição. Todos dois vão me vaiar de maneira que eu não tenho saída. Eu vou sossegar e não é mais, vocês fiquem certos que vou. E saí ali tenso, esperando que tivesse, fosse descer aqui a rampa e fosse aquela gente toda. Pois de repente aconteceu um milagre. Quando eu saí que eu disse, tirei o lenço do meu bolso e até me emociono quando eu compro. E fiz, olha, como quem diz, adeus, cumpri com o meu dever, os dois lados começaram a me aplaudir. Jornalistas que desceram comigo, que vinham no ônibus, começaram a chorar. E eu então disse, olha, foi milagre da irmã Dulce, que sempre me protegia, compreendeu? Ela fez esse milagre que aconteceu. E foi, quando chego no aeroporto, aí eu já vejo as coisas diferentes. Já tinham mais de de uns 200 táxis. O senhor foi quem deu o imposto para tirar, nós pudéssemos comprar táxi sem imposto, barateou pela metade o preço dos carros. Espontaneamente eles foram. e umas 100 mulheres com os filhos no braço do programa do leite que tinham ido lá se despedir da gente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou agradecer a Deus, poxa, eu sofri tanto, mas eu, tudo que eu pude fazer eu fiz. E o que Deus fez para que eu tivesse a oportunidade de fazer benefício também para essa gente mudar. Porque a partir dali foi que a sociedade brasileira mudou. eu deixei a sociedade brasileira mudada. Isso foi a coisa mais importante que é o legado do governo. E democracia consolidada e uma prova é que até hoje só teve plano real por quê? Porque teve plano cruzado. Então, eu acho que eu posso encerrar essa parte do programa dizendo para você o seguinte, a sociedade deixei, qual foi o legado que você deixou da consolidação da democracia e de uma sociedade brasileira realmente democrática voltada para o social. A partir daí, o povo brasileiro passou a participar das decisões do país. No próximo programa, José Sarney fala do seu legado político, responde aos críticos e festeja sua vida acadêmica. Não perca o último capítulo de Histórias Contadas com o depoimento histórico de José Sarney aqui na TV Senado ou na internet no endereço www.senado.leg.br barra tv. Neste endereço, assista também as entrevistas e as respostas de Sarney às perguntas feitas pelos internautas. Tchau! E os chineses dizem uma coisa, quando você vai abrir o poço, não esqueça nunca quem começou a abrir o poço, porque isso começa a cavar lá do mais duro e do barro até encontrar água. Eu acho que eu, pelo menos, quando eu vejo o Brasil hoje, eu fico feliz porque eu dei a minha contribuição a isso. Eu comecei a cavar lá de fundo para nós encontrarmos a água desse poço. A água desse poço